Oi, pessoal do Sétima C, tudo bem? Queria que vocês pudessem me ajudar com uma coisa, me responder, mas não só de forma teórica, mas com alguns exemplos práticos. Como é que a gente faz para tirar aquela carninha que fica enganchada no dente lá no fundo, sabe? Vocês podem me ajudar? Bem, Cláudio Tebas, uma excelente pergunta. Afinal, com o tempo da idade e do ser humano, tudo vai enganchando e a gente tem uma certa preocupação de puxar o dente e vir junto. Eu tenho algumas técnicas, são chamadas de técnicas, olha aí. Então, por exemplo, eu estou comendo uma carne e, de repente, acontece de enganchar lá no fundo. E aí, de repente, eu olho um pedaço de pano e falo, olha aí, tem essa linha aqui, a gente... Olha aí, foi! Desculpe, eu tive que me ausentar aqui alguns segundos, porque para responder isso, eu tive que pegar um hambúrguer que é feito de carne, porque a estratégia que eu uso para tirar aquele pedacinho de carne que tem aqui no canto, eu faço o seguinte, eu coloco a mão assim e falo, carne, saia! Você está cercada! Você está cercada! E se ela não sair, eu ameaço ela com outros pedaços de carne falando, se você não sair, eu vou pegar os seus amigos e vou fritar eles e vou comer eles todos também! Daí, eu acho que ela se sente ameaçada e sai. Eu utilizo já uma técnica que eu aprendi com o meu avô, passou para o meu pai e eu acabo utilizando esse tipo de técnica para arrancar aquela carninha incômoda. Primeiro é a língua de jibóia, que é aquele... E a carne voa como um tiro, mira sempre para o chão. Então, seu Cláudio Tevas, eu até peço perdão, porque na hora que começou aqui o programa, eu estava tirando uma carninha, mas eu confesso que eu tenho dificuldades em dar essa resposta, porque todas as carninhas que estão nos meus dentes, eu não consigo tirar. Eu já estou com mais de 20 anos e nunca tirei nenhuma carninha dentro dos meus dentes, porque eu não consigo. Eu já usei a técnica do acerola, já usei várias técnicas do Catarina e as carnes continuam, porque as pessoas quando vão limpar os dentes, elas põem a mão na frente, então eu não consigo ver. Eu tentei aqui agora, eu vou até tentar de novo, mas eu não consigo, nunca consegui tirar uma carninha, e eu não sei como que as pessoas fazem. Ok, ó, 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 não sai nada. Então eu vou deixando as carnes aí, não se preocupa não, Cláudio, deixa aí, não tira não, pra quê? Será que isso que você tem aí, Romão, não é gengibro ou não? Tchau.